Atenção, abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da Presidenta Dilma Rousseff. Meus queridos brasileiros e muito especialmente minhas queridas brasileiras. Hoje, Dia Internacional da Mulher, podemos dizer que o Brasil tem muito a comemorar e muito a fazer. As mulheres são a maior força emergente no mundo e o Brasil está contribuindo de forma decisiva para que essa força se amplie e se torne cada vez mais presente. Das 20 maiores economias mundiais, somos proporcionalmente a que tem mais mulheres empreendedoras. Mulheres que abrem seus próprios negócios e enfrentam com coragem e competência as dificuldades para crescer e prosperar. Nos últimos 11 anos, das 36 milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza, mais da metade são mulheres. Igualmente são mulheres mais da metade das 42 milhões de pessoas que alcançaram a classe média. O Brasil criou nos últimos três anos 4 milhões e 500 mil empregos. Mais da metade desses empregos com carteira assinada foram conquistados pelas mulheres. Por este e outros motivos, podemos dizer que a mulher é a nova força que move o Brasil. Mas temos que admitir que o Brasil precisa ainda dar mais força às suas mulheres. Minhas queridas amigas, tudo o que vocês conseguiram até hoje foi fruto do esforço e da coragem de cada uma de vocês. Foi fruto igualmente do apoio de suas famílias. Sabemos também que se abre um novo mundo de oportunidades quando a força da mulher encontra apoio nas políticas do governo. Cada casa brasileira e cada empresa deste país mostram o que cada mulher é capaz de fazer por sua família e pelo progresso do Brasil. Somos um país líder no empreendedorismo feminino, porque a mulher brasileira tem a sensibilidade de perceber que abrindo um negócio próprio, ela pode administrar melhor sua vida e a de sua família. Mas isso ocorre também porque o Brasil criou novas linhas de crédito para as mulheres e neste item somos hoje destaque no mundo. Veja o caso do programa Crescer, que é destinado a financiar pequenos empreendedores e oferece dinheiro barato e sem burocracia para a pessoa montar ou ampliar seu próprio negócio. Um dinheiro que pode ser usado como capital de giro ou na compra de máquinas e equipamentos. Pois bem, de 2011 para cá, mais de 60% de todas as operações foram feitas por mulheres. Essa é uma prova contundente de como a mulher brasileira é guerreira e empreendedora, como sabe buscar o que quer. No caso do Pronatec, que é o maior programa de formação profissional da história do Brasil, seis em cada dez alunos são mulheres de todas as faixas de idade. São cursos gratuitos, bancados pelo governo federal e oferecidos no Sistema S e nas redes federal e estaduais de educação profissional. Unimos também o Pronatec ao Brasil sem miséria e, de quase um milhão de matrículas, mais de 650 mil foram feitas por mulheres. São mulheres que saem definitivamente da pobreza aprendendo uma profissão. Também, mais da metade das bolsas do ProUni e dos financiamentos do Fies têm sido concedidos a mulheres. Essa nova realidade explica por que as mulheres já são proprietárias de 44% das franquias do país. Explica também o grande crescimento da participação das mulheres na força de trabalho. Os números são muito bons, mas precisam melhorar muito mais. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil também se destaca num mundo no apoio às mulheres socialmente vulneráveis. Este é um segmento que meu governo vê com especial atenção, pois, quanto mais pobre a família, mais a mulher tem um papel central na estruturação do núcleo familiar. Por isso, 93% dos cartões do Bolsa Família têm a mulher como titular. E das 1 milhão e 600 mil casas já entregues pelo Minha Casa Minha Vida, 52% estão no nome de mulheres. No acesso à terra, também é assim. 72% das propriedades da reforma agrária são de mulheres. Ao mesmo tempo, o governo tem oferecido mais crédito e mais assistência técnica para as trabalhadoras rurais. São mais mulheres produzindo alimentos, tomando decisões e conquistando autonomia. Fortalecemos, assim, o papel da mulher na família, na sociedade urbana e no mundo rural. Essas novas oportunidades garantem maior autonomia e independência às mulheres e são decisivas para romper o ciclo de violência em que muitas delas ainda vivem. No entanto, precisamos avançar e criar novos instrumentos. O programa Mulher Viver Sem Violência integra vários serviços em defesa da mulher. Nas 26 casas da mulher brasileira que estamos implantando, vamos acolher e proteger as mulheres, colocando vários serviços em um mesmo lugar. O lema dessas casas é coibir a violência e dar oportunidades às mulheres. Minhas amigas e meus amigos, como a primeira mulher a ocupar a presidência do país, vejo com imensa alegria vários programas criados nos últimos anos. Vejo também que muitas barreiras ainda precisam ser rompidas para diminuir a desigualdade entre os gêneros e garantir mais direito, mais autonomia às mulheres de todas as classes sociais. É preciso garantir salário igual para trabalho igual, feito por mulheres e homens. É preciso combater sem tréguas a violência que recai sobre as mulheres. É preciso diminuir ainda mais a burocracia e os impostos, para que as empresas lideradas por mulheres sejam ainda mais numerosas. É preciso que muito mais mulheres ocupem o topo das decisões das empresas e das entidades representativas de toda a natureza. Vejo que é preciso garantir mais creches para cortar a desigualdade pela raiz, dando às crianças pobres as mesmas oportunidades de crianças de classe média, mas também para facilitar o acesso de suas mães ao trabalho. Falo disso com a legitimidade da presidenta que ampliou as oportunidades para as mulheres e que, mesmo assim, sabe que é preciso fazer muito mais. Este é o século das oportunidades. Este é o século do Brasil. E este é, sem dúvida, o século das mulheres. A mulher é a nova força que move o Brasil. Com esta força e esta energia, vamos construir um futuro cada vez melhor para as nossas famílias. Viva o Dia Internacional da Mulher. Viva o Brasil. Viva a Mulher Brasileira. Obrigada e boa noite. Desface nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão transmitida diretamente de Brasília. Viva a Mulher Brasileira.